O menino é banco, namoro nem pego, minha irmã Que a gente fala a verdade, nada de bungle, bungle, bungle Ewa, 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 ewa Se contente com o boqueno, tamo queno Tamo queno, a mama tamo queno Tamo queno, a soco tamo queno Tamo queno, tamo queno, a mama tamo queno Tamo queno, a soco tamo queno Tamo queno, a mama tamo queno Tamo queno, a tata tamo queno E se zara no piso A 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 Se você tem vergonha, do awards se perdiste Se você tem vergonha, seu nome vai passar Se você tem vergonha, anota-tabuquino Damos quino a mamá, anota-tabuquino Sué, a, 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 a Sué Sué, a, 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 a Sué Sué, a, 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 a Suá Sué, a, 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 a Suá O blogger que tem a voz do povo Vida Music, a novidade Mouraqui